Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um presentinho que eu ganhei já faz algum tempinho, mas pra falar a verdade, eu tô meio com dó de usar ele, sabe? O chão aqui de casa ele é bem ruinzinho, ele é bem encardidinho, mas agora então eu criei coragem e vou usar. Então primeiro eu queria mostrar pra vocês que eu ganhei um MOP do meu marido, não é presente dos namorados, hein? Não é, eu ganhei já, acho que foi no comecinho do ano, logo que a gente mudou pra cá, mas eu deixei ele guardadinho lá, porque como eu já falei, eu não tinha coragem de usar. Mas agora então eu vou tirar ele da caixa e vou colocar pra hoje. Então mostrar pra vocês como é que ele é, porque ele é lindo, gente, lindo. Eu comprei no Mercado Livre e se eu conseguir achar o link, eu deixo aí pra vocês, tá? Gente, eu vou tentar achar o link da compra dele, até porque foi feito logo no comecinho do ano, tá bom? Então, para pegar ele da caixa, eu só quero avisar que se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho aí de fundo, é minha máquina que tá funcionando e os pedreiros também estão trabalhando todo o vapor ali, tá? Mas se eu não gravar desse jeito, gente, eu não consigo gravar nunca pra vocês, até por isso que, né, que eu quase não tô colocando vídeo no canal. Eu queria fazer muitos vlogs aqui em casa, mas o barulho realmente não deixa, tá? Mas vamos lá então. Então, ele vem nessa caixa aqui, né, não sei se é da China ou o que que é, mas vem... E ele é colorido, tá? Ele não é essa cor aqui, eu vou abrir pra vocês verem. Então ele vem numa caixa, veio super bem embalado, demorou uma semana pra chegar. Se não me engano, o vendedor, ele é do Rio de Janeiro e chegou, e eu sou aqui de São Paulo, né, quase divisa do Paraná e demorou uma semana pra chegar. Então foi super rápido, tá? Deixa eu só abrir aqui pra vocês verem. E olha só, gente, como ele é lindo! Ele é rosa com cinza e a bacinha dele aqui... Não sei, gente, mas eu acho que é de alumínio. Não sei se é alumínio isso daqui, mas deixa eu vou tirar ele daqui pra vocês verem. Olha só o meu mope. Ele é rosa com cinza, muito lindo. E veio o cabinho dele. Aí aqui dentro veio dois esfregões. Olha, ele é um microfibra, tá? Veio um... Veio o apoio, né, pra poder encaixar. E o legal, gente, que eu pesquisei bastante, vi bastante vídeo, E indicava, olha, que é bom comprar aqui, que não seja de plástico. Aqui de plástico, mas aqui o encaixe dele, que ele seja de metalzinho ou de alumínio, pra que... pra durar mais. Sabe? Então aqui ele é... É que ele tá com um plastiquinho aqui de proteção, mas aqui ele não é de plástico. Então ele é de alumínio. E veio mais um esfregãozinho aqui. Ali na descrição do produto, eu tava falando que ele dura... Cada esfregão desse dura seis meses. Tá? Mas eu... Como eu ainda não testei, então eu não sei. E depois vende esse daqui separado. Isso que é bom, né? Aí aqui tá o cabinho dele. Olha só que bonitinho, gente. O cabinho dele é amarelinho. Aí depois eu vou encaixar ali pra vocês verem. E vem um... Um negocinho assim pra você colocar o produto aqui dentro. E aí você encaixa... Deixa eu só mostrar aqui. E aí você encaixa aqui, ó. Então na hora de... De colocar a sua mistura. Né? Você coloca aqui. A água, a mistura, né? Dos produtos que você vai usar. Ali ele tem um... Uma saída de água. Que é aqui, ó. É de borrachinha, olha só. Aí é só abrir. Que ele sai toda a água. E aí aqui... Que é pra torcer o esfregão. Aqui, então... E lá diz que não enferruja, tá? Eu ainda não testei, né? Ele tá novinho. Então eu não sei dizer pra vocês. Gente, nesse vídeo eu só vou mostrar mesmo pra vocês o mop, como é que ele é. Aí num outro vídeo eu faço testando ele, tá? Agora eu vou encaixar o cabo aqui pra vocês verem o tamanho. Só, já encaixei. Ali é muito simples encaixar. Como eu tô sem tripé aqui, gente, não deu pra encaixar pra vocês verem. Mas é só apertar aqui e ele entra, tá? E não sai mais. Mesmo, olha, tá aqui a outra partinha. Aí é só colocar o cabo. Ai, que difícil. Vamos lá. É só encaixar o cabo aqui e coxar. Aí fica assim. E pra colocar o esfregão aqui é bem fácil também, tá? É só pegar o esfregão. Esse lado aqui, né? Pra baixo. E apertando ele. E apertando ele aqui que ele encaixa super fácil. Aí, ó. É só apertar. Claro que tem que apertar com as duas mãos, né? Com uma mão só eu não consegui. Mas olha só. Ele fica super bem encaixado. Ele tem essa pecinha que é pra você encaixar novamente aqui, ó. Pra ele não soltar na hora de você torcer. Ó, daí eu já encaixei aqui pra vocês verem. E aqui no cabo dela tem a marcaçãozinha que é pra você abrir e fechar. Aqui é na hora de você passar. Então, você coxa ele pra lá. O cabo ele fica firme. E pra você torcer. E ali o esfregão dele. Aí você abre. Vem pra cá. Pra cá ele abre. Aí sim você consegue fazer esse movimento aqui, olha. Com o esfregão. Ó, faz isso daqui só. E ele vira ali. E automaticamente ele vai torcendo o esfregão, tá? Então, como esse vídeo é só pra mostrar mesmo o que veio. Né? Se vocês estão aí pesquisando na internet pra comprar. Por enquanto eu só vou mostrar o que é que veio nele. E aí num outro vídeo, quando eu for passar aqui no chão. Porque hoje eu não vou passar. Aí sim eu vou mostrar testando pra vocês, tá? Se vai dar certo, se não vai. Se o esfregão é bom. Se o cabo dele segura bem. É... Tudo, tá? Se isso daqui ele torce bem ou não. Aí eu vou falar direitinho pra vocês, tá bom? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem atentos aí. Que logo, logo. Terá o vídeo testando o MOP. Tá? Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.